Eita nossa, só quando o sol sair agora, cortou, cortou, sai daí Diego, sai do meio, sai de longe É rapaziada, a Rosária é hoje, o tempo tá meio nublado, o Diego é chepeiro, ele quer parar, vai abrir no meio Com esse vento nem tá compensando apagar a pipa não, mano Olha o Diego lá no pipa lá, tá na linha já Ele tá tenteando aqui ó, vapo, 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 oxe já foi já, tenteou no baguel Tenteou no baguel já, caiu dormindo já Foi não, não Sem força né Olha lá, cortou, cortou o barão, cortou o barão, opa, opa, cortou o barão Tá lotado ou não? Cortaram Tá ligeiro com a Líndia hein Mas não foi lotado não Não foi lotado, mas vai voltar né Olha o Cauã ali ó, Cauã, as pipas, brilhantes Jogou por debaixo pra carretilhar aqui contra o vento e inverter hein Vai que a gente lheu o azul aqui, olha lá, subindo, olha lá, subindo Cortou Aê Cauã Aê Cauã Aê Cauã Se aparou, se aparou, se aparou Não, picota tudo Gui Não vai abrir não, acho hein Abriu? Não, só escapou só Vai deixar a cama aí ó Vai deixar, vai deixar, não deixava não, colocava a outra Que lixiga é essa Olha lá, olha lá, olha o Diego, olha o Diego, chepega, olha o Diego, chepega Olha o Diego, olha o Diego, vai apagar o entendão ó Já passou já viu, baixada Será que já passou do Diego? Também ó, pipa do Diego mano O que que você quer dizer que bota do Diego? Ah, tô falando, olha o pipa, legal Vai abrir no meio ó Nossa Abri? Abriu Não chegou nem perto mano Noooossa Ah não Descarrega fi, descarrega fi, deixa aí subir o pipa Não, pode vir, não tá no sextingante não, pode vir É mesmo Dá pra trazer de boa Caramba mano Fui na intenção de abrir o pipa Mentira Aí Diego, agora fica na, 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 na Na proteção aí Olha os caras laçando aqui ó Nossa, olha a esquerda invertendo aqui ó Vai inverter aqui ó Rapaziada ó, invertendo Ah, não vai dar pra gravar não Vou gravar esse daqui que já tá na linha Olha o outro, já tomou aqui ó Já tomou aqui ó Aí Diego Abriu Ae Escapou lá, escapou Escapou, escapou Olha o branco descendo aí ó Olha lá, olha lá, descendo, ela descendo Ô, mas ele não vai voltar mais não mano Diga que até é rabiola dele ó Tá na barriga Diga meu rabiola dele que não corta rabiola desse carro Caramba, não pegou, Diego Bom dia E aí calma, que que é isso aqui mano É do calma né Tá faltando rabiola aí nesse biba aí mano Pô véi Tá parecendo o biba do Diego Olha o branco, olha o outro ó Inverte, 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 inverte Vai tomar raça Passou direto Ah, poxa Deixou nem virar mesmo, o branco desceu igual ó Um chumbo Pô, você, não apaga não mano, deixa embora Diego Deixa embora Deixa, deixa cheio pra ser feliz Vá, para Diego, para Diego, para Salve rapaziada Precisando de uma linha pro seu combate Cê é louco, linha as nasa na descrição do vídeo hein Tem o link da Shopee e do Instagram deles Entre lá rapaziada, que é muito poder Cê é louco Olha o verde lá na direita rapaziada, jogando Nossa, o outro vai pegar, o outro vai pegar O outro vai pegar O outro vai pegar o verde O outro vai pegar o verde Mano Mano Ele apagou Ele apagou E aí A felicidade Não, vem rolando a carretilha mano, não é melhor? Esse é o irmão Mendinho Viu verdade Diego, dá uma largadinha no seu, Diego Vamos passar em cima Sai da rua Olha o cara virando no seu lá, ó Mendinho Estica aqui, estica aqui, estica aqui Estica aqui, estica aqui Já foi, já foi Acho que cortaram ele aqui viu Cortaram nada, Vi Olha lá Acho que cortaram ele aqui, Gui Cuidado ali, Gui Ele tá cruzando Ele vai vir por baixo, ele vai vir por baixo Ele vai vir por baixo, ele vai vir por baixo Ele vai vir por baixo, ele vai vir por baixo O T Ó, você vai bater na linha do outro lado, Diego Desliga pra direita, desliga pra direita O laminado já foi já O sol calão vai pegar lá Desce aqui, desce aqui Qualquer coisa sai fora, mano Se não deve pegar sai fora Qualquer coisa sai fora Qualquer coisa sai fora Não, olha Olha, passou uma carretilha, mano Registro aqui, ó Olha lá, tomou, ó Quem do mundo? Olha lá, ó Lá do outro lado lá Já bagaçaram tudo O Tim roscou Roscou mesmo Não, deixa eu registrar, ó Aí, ó Aparados Ô, esse bibinha roxo tava rápido, hein Tava, então Diego Não passa nada Não passa nada Olha essa, ó Por que? Olha o outro lado lá Oxe, mas o meu tá baixo aqui, pô O outro lado, Diego O outro lado O outro lado Isso Olha, a contenção aqui tá forte, hein Olha o outro verde aqui descendo Calma aí, já aparece na tela pra vocês, rapaziada O verde Ele vai pegar o Diego, ó É, mas ele já cortou, já Cuidado, viu, porque a linha dele tá descarregando, tá descarregando Vai, ó Oia Agora a linha dele vai cair na do Diego E vai levar o Diego Vai não, ele veio daqui, ó O que? Tem roscado, tê Nossa, o bordo tá largadinho O que você tá com o que? Tá com o que? Ai, fudinho Ó o barul Ó o barul Ó o barul virando Ele já vai continuar, já, ó Vai pegar isso Olha o barulho Nossa, esse dá pra pegar, hein Oi Ó o cara tentando Ó, puxa Vamo parar lá E aí, Diego Vou passar por baixo Tem linha? Não, tem linha não Tem, pô Ó lá, o Diego mais uma vez na xeipa Olha Mais uma vez Que delícia aqui, ó Ó a borboliza subindo da vela vermelha aí, ó Rapaziada, cheio da linha Cheio das jardas Laranjão Será que já passou? Ah, cortar, ó, rapaziada, a linha É, rapaziada, tá vindo aqui, ó Cheio da linha, ó Cheio da linha, ó Moleque Opa, tá aqui Opa, tá aqui Aê, cara Eu peguei um aqui, hein Deixa eu descarregar essa linha aqui Aê, esse pipinho aqui, ó Rapidinho Ó o vácuo da casa Deixa eu descarregar já pra tirar do alto, ó Já fica de olho se não vem mais um, né Que aí eu já paro Eu esqueci de trazer a latinha, mano Pra ficar enrolando as linhas Aê, rapaziada Aê, ó Banjo Pipas Jardim Helena Aê, rapaziada Será que esse cara aqui vai subir o Imirim? Imirimzão aqui, ó Imirim, mirim, mirim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu Eita, poxa Ó o caminhão aqui Será? Ó o caminhão aqui, ó Ó o caminhão aqui, ó Ó o caminhão aqui, ó Esse é do caminhão, ó Tenteando, rapaz do caminhão, rapaz do caminhão Rapaz do caminhão Ô caminhão, vai dar muito tirante, caminhão Vai dar muito tirante Vamo ver Cortou, cortou Aê, calma Eu sempre confiei em você Eu sempre acreditei no seu potencial Aê, corta a linha, mano Corta a linha, hein Corta a linha, não vai parar pela linha Não, já, já, já Traz de boa Traz de boa Traz de boa Já faz boloteira com o Imirim Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Tá de boa É, é, aê, aê, aetar porto da linha Aê, 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 aê A arma é grande o Pipo, mano, parece que não é não no alto, acho que tá, tá, aí rapaziada Vai, 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 virou, 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 aí vai, 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 vai pegar no calor Aí, inverteu, carretilha, carretilha, nossa, que passadão que o Cauã deu, mano É, mano, olha o Cauã dando passadão Cara, eu acho que não fiz nem a placa Aí, Diego, aí, Diego, aí, Diego Ô, Diego, se fosse você não deixava, mano Eu tô pra cá já Agora quem vai roubar sorriu, caramba Não é de ninguém, caramba Não é de ninguém Ó, lá, 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 vai pegar a borboleta Vai pegar a borboleta, já cortou, já, ó Já cortou Deixou nem os caras passar cortante, mano Já parou, já Ô, deixou nem os caras passar cortante, mano Mas você até me cortou, irmão, o barulho desceu lá, ó Nem vi Os caras isoladão, né É Ó, aí, tá subindo, ó Lá na esquerda lá, tá subindo, rapaziada Vamos ver se vai picotar Ó, o brilhante já tá indo também Ó, lá, o roxo, ó, o roxo tacando o brilhante Cortou Agora o roxinho vai cortar ele Ó, chama do Brasil aqui Ó, o do Brasil, ó, a gente tá subindo aqui Já tá mandado? Ah, já que tava mandado já Ah, já tá mandado já Obrigado.